Música Utilizando o planejamento estratégico, uma empresa uniu contadores, administradores e advogados com mais de 40 anos de experiência nos mais variados campos de atuação da área contábil. Atendendo a região metropolitana de Campinas desde 1975. Nós iniciamos com análise empresarial há 41 anos, quando saímos de uma auditoria multinacional para abrirmos em Campinas um escritório de contabilidade à altura da cidade. Então há 41 anos tivemos esse sonho, estamos realizando esse sonho há 41 anos, agora com os filhos também. Já na direção da empresa. Para quem não sabe, a gestão financeira é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, análise e controle das atividades da empresa. O objetivo é melhorar os resultados, aumentar o valor do patrimônio, cuidar das finanças e gerar lucros. Os valores se mantêm um bom atendimento, um atendimento correto, rápido e decente aos que precisam do serviço de contabilidade, de auditoria, de uma assessoria empresarial. A empresa oferece os mais variados tipos de assessoria. Ética profissional e comprometimento são premissas que compõem os trabalhos. Com agilidade, em tempo real para o cliente. Você hoje trabalha tanto com suporte interno, para ajudar todos os colaboradores da empresa, como o cliente que também precisa de um suporte. Porque hoje você tem os sistemas da Receita Federal, da Caixa Econômica, do Ministério do Trabalho, você tem sistemas de IRP dos clientes. Então a gente trabalha com esses sistemas de integração. A gente consegue buscar a informação de forma mais rápida no cliente, para dentro do nosso sistema. E podendo assim dar uma resposta de melhor qualidade, em termos de menos tempo para o cliente. São mais de 40 anos de história e tradição. Buscando sempre atualizações diante das constantes mudanças no cenário contábil, econômico e tributário. Proporcionar segurança aos clientes, ajudando empresas de todos os tipos a se desenvolverem no mercado. Hoje em nosso trabalho nós visamos o atendimento completo do cliente, desde a abertura da empresa, desde o planejamento tributário, a visão da economia sempre de imposto para o cliente. Nós temos a rapidez, objetividade no nosso trabalho e honestidade no nosso trabalho. Já está sendo um trabalho de 41 anos em Campinas, com muita honestidade, com muito carinho pelo cliente. Legenda Adriana Zanotto